Periquito Tengo a pévala no mar No brajinho tem enga No campo tem curriola Purici e araçá Tenho uns pés de marmelada Depois que passa a pingela Subindo por serradinho Mangaba e mamacadela Cajuzinho, quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais grosso Que o alça dessa terra Mangaba, mangaba, jatubaba Pari, gravata e artico Olha o tempo do piqui Tengo a pévala no mato No brajinho tem enga No campo tem curriola Murici e araçá Tenho uns pés de marmelada Depois que passa a pingela Subindo por serradinho Mangaba e mamacadela Furtos da terra Furtos da terra Do chão de goiás Furtos da terra Do chão de goiás Frustos da terra Do chão de goiás Cruz da terra, no 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 chão de Goiás E a casca que espinho, seu nome vem do tupim Ouro e carne do cerrado, gosto forte e exótico Com seu verde e dourado, é um fruto patriótico Tá em todas as receitas, sejam doces ou salgadas Que são muito bem aceitas, mundo afora apreciadas O sabiá, o canalinho e o atento vem de vir Tem o peito amarelinho, diz tanto que catapique Catapique no cerrado